Ó, a minha irmã, ela tem o dom de cuidar de cabelo, tá? Então, assim, ó, ela vai cortar o cabelo da minha mãe, então ela é especialista nos cortes de cabelo, né, Bru Bru? Olha! Top, né? Que é a Brugalho! Não, ela é top, tá? Como é que tu começa, Bru? Eu divido o cabelo aqui no meio... Hum... Será que eu mostro na parte de trás ou na parte da frente? Que na frente que é melhor, né? Tá bem? Ai, olha que modelo linda, né? Então tá, dividiu no meio, e aí? Deixa eu tirar os óculos. Aqui, eu vou prender ele aqui atrás, bem baixinho, porque ela quer tirar só um pouquinho do... É o cabelo dela, ela gosta de ficar repicado. Tá, então vamos ver. O cabelo da minha mãe é super comprido, ela acabou de pintar, né, nega? Uhum. Uhum. Assim, ele vai ficar um pouquinho repicado, não muito. Aí, vamos lá. Ah, tu prende aí. É que quanto, por exemplo, assim, esse corte aqui, muita gente que faz na internet, quanto mais alto tu corta ele, mais repicado ele vai ficar. Vou colocar só um pouquinho. Pelo menos no cabelo dela dá certo, né? Daí, eu já não sei. Não, mas se dá certo pra ela... Na verdade, aqui, ó, na altura da orelha, tá? É, aí eu boto retinho assim, que daí ele... Aí depois eu corto só o dedinho que ela quer. Mas quanto mais pra cima, coloca mais repicado ele fica daí. Tá. Porque a primeira vez que a gente cortou, ficou bem repicado, né, amiga? É, geralmente eu faço um coque aqui e eu mesmo corto. É, aí ela mesma corta. Deixa eu só pegar uma outra chiquinha. Tá. Aí eu deixo ele retinho. Ah, tu corta ainda, mas... Corta não, prende mais um pedacinho ali. É aquele corte que todo mundo faz na internet. Tem um nome? Sei lá. Acho que é corte econômico que tu não vai ter cabelo ali. Ah, essa é boa. Corte econômico. Corte econômico. Corte 0800, então, né? É, pro meu eu já não daria pra fazer assim, por quê? O cabelo é cachato. Quer quantos dedos, mãe? Quatro. É que o cabelo da minha mãe é lisinho, tá, gente? É, o cabelo da mãe é... O cabelo da minha mãe é top. Topzera. Nossa, mas sai bastante, hein? Aqui é bastante, né? A minha mãe tá sempre cortando o cabelo, gente do céu. Olha ele. Mostra aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui, porque vai pra capinha. Tá. Show. Pode ir. Deixa eu botar fora. Opa. Aqui vai cair quase um pouquinho, né, de cabelinho. Mas... Só tá emparelhando ele, né? É, tá ficando uma emparelhadinha. Aí eu solto, dou uma conferida. Aquela rede, vou cortar bastante dessa vez. Olha aqui, ó. Olha aqui, vem cá. Deu bastante. Ó, ele ficou uma pontinha, umas pontinhas mais pra baixo e aqui ficou um pouco mais repicado, ó. Ai, mas ele fica bonito. Pro cabelo da mãe fica muito bom, porque ela tem... Esse cabelo... Hoje tá bem arrepiado o cabelo dela. Mas... É, quando fica lisinho dá pra ver bem. Ele fica com um certo repicado, ó. Tá vendo aqui? Um pouquinho mais repicado. Dá pra ver. Pro dela dá, pro dela é lisinho. Agora, se for num cabelo muito... Mais cachado, daí já não é... Quando dá pra ver, é melhor ir num cabelo da galera mesmo. Sim. Se não... Olha, mãe, o que que tu achou? Ah, mas já fica a dica, né? O que que tu achou, mãe? Ficou mais curto do que tava bem? Mais curto. Tu pediu quatro dedos, não vem? Tá muito bom. Ficou bom, mãe? Ficou bem. Eu acho que até queria no ombro aqui, mas... Não, não. Eu acho que é demais. Aí já é bastante, né? Mas meu cabelo, ele cresce muito, tá? Bota ele assim pra frente, só pras meninas verem o resultado. Deixa eu ver que linda. Ai, meu Deus. Mas não vai cortar franja. Não, credo. Franja é pra quem gosta. Eu adoro franja. É. Ai, meu Deus. Que vontade de fazer. Eu não me vejo sem franja. Não me vejo. Ó, eu não me vejo sem franja. Não, sem franja não. Então... Esse é o truque. Eu sempre quis ter franja. Tem que gostar de ter franja. Ai, eu já tive franja. Eu vou deixar uma foto aí no vídeo aí pra vocês verem. O que vocês acham? Será que corta ou não? Com o meu cabelo, ele cresce muito. De semana em semana, minha filha tem que aparar pra mim aqui. Antes eu fazia sozinha, mas agora usando óculos é muito ruim. Ai, aí fica... Tem que cortar o olhar até... Então, vamos ver a técnica. Nossa, a Bru Bru, ela é perfeita. Ela é ótima. Tá com o cabelo da mãe também e aí é barbadinha. Ó, peguei aqui um dedinho aqui mais no meio aqui. Bem, porque a mãe não gosta daquelas franjas que faz degradê. Ela gosta da retinha, né? Então, como é que eu faço? Então, ela é uma franja reta. É uma franja retinha. Ó, aqui... Ela termina mais ou menos aqui nesse pentinho superior dessa unancelha. Deixa eu ficar bem reta pras meninas verem. Olha a dica. Aí depois, claro, só tem que alinhar aqui também, né? Bota pra trás. Olha a dica, meninas. Aproveitar ali a sobrancelha. Ó, é bem fininha a sobrancelha, a franjinha dela, ela não gosta muito grossa. Então, aqui só tem que daí alinhar. Vai ficar igual os dois ladinhos. Então, vamos ver, né? Olha só. Ficou outra pessoa fazendo, acho que fica... Fica outra história, né? Fica mais... Vamos ver o resultado. Ficou retinho ali, né? Ficou. Aí, agora eu só venho aqui. Não dá pra sair cortando, porque senão... Não tem bastante coisa pra tirar aí, né? Tem. Olha só. Tem bastante, conheceu bastante. Vai sair, acho que um dedo, praticamente, ou dois. Vai. Tem um pouquinho menos do que a linha da sobrancelha, porque ela sobe, né? Ah, é. Olha ali. A da mãe não sobe tanto, porque... Já é mais liso. Ah, esse não tem que segurar, esse. Aqui não tem o cabelo liso dela. Não tem, né? Ainda dá pra cortar mais um pouquinho do dela. Porque o dela, ela... Ela, por preferência dela, ela gosta mais em cima da sobrancelha. Uhum. Tem gente que gosta um pouquinho mais pra baixo. E se eu fosse fazer no meu... Que eu não faço, porque o meu cabelo não é liso. Eu não faria tão curto. Vamos ver. Só mais um pouquinho. Aí, só dá aquela... Esfiadinha. Vocês viram? Ela tem toda a técnica do negócio, ó. Olha ali. Olha que show! Aí, a mãe, ela usa assim pra trás. Ó, mas deve corretinho, ó. A mãe usa, pode arrumar tudo, mamãe. Ajeita, nega, pra nós ver. Ai, fica lindo, nega. Ficou top. Uhum. Ai, o que que é? Só é os cabelos que ficam na tua cara. Corta a franja e fica na cara, né? E aí, vocês gostaram? Ai, que linda! Querem ver o meu toque agora? Pra que ele fique bom? Maravilhoso. Volta aqui. Agora eu tenho o meu toque, né? Ai, eu tenho o jeito, nega. É, agora é o meu toque. Vamos ver aqui. Olha a técnica da nega. Só a nega sabe fazer essas coisas. O que que rolou aí, nega? Tu vai cortar mais ainda, mãe. Ai, a mãe é aventureira. É percursora, né, nega? Não corta mais, né? Ó, ela já tá se mandando. Ai, ela queria... Essa nega não vale nada. Não vai, se os cabelos estão me incomodando pra dormir de noite. É, mas não corta muito mais. Senão tu não vai gostar. Olha a arte. Eu cortei quatro dedos, deu uma diferença. Nega, tu é arteira, né? Agora ela vai cortar, vai ficar bem repicada. Porque ela botou bem no topo da cabeça. Olha a quantidade de cabelo que tu vai cortar aí, criatura. Olha ali. Meu Deus, você é teimoso. Isso aí é arte da nega, tá? Sai daí, pai. Tá? Tá, deu. Tá. Ai, nossa. Agora sim. Ela adora que eu vou bem repicado. Então, assim, quanto mais ela corta, é pra cima mais repicado fica. Agora ficou bem curto, viu? Peraí que eu vou ali atrás. Nossa, que lindo. Não, tem que virar pra frente aqui. Aí eu vou mostrar aqui atrás. Eu vou aqui. Que daí é mais fácil, nega, mostrar. Agora sim, né, nega? Ela hoje tá bem espivitada. Depois ela, ó, passando a mão, ele dá uma abaixadinha por causa da lisa da mão. Aí ele vai ficando melhor, né? Olha, eu não tirei o comprimento. Eu só repiquei ele. Ai, ficou lindo, mãe. Tu pensa que tá tirando o comprimento, né? Não tira, só repica. Show. Se eu for cortar, eu gravo pra vocês. Não tirei o corte que a Bruna fez. Só repiquei ele. Top. Isso aí. Show, nega. Se gostar, deixa o like, seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe que a gente faz mais vídeos. Eu tenho outras dicas de cabelo também. Porque meu cabelo assim, gostoso, maravilhoso. Óbvio que eu também tenho umas dicas. Então tá. É pra eu seguir o canal da nega. Como é que é o canal, nega? Como a nega faz. Então tá. Como a nega faz. Vou deixar no vídeo pra vocês. Beijo. Tchau.